Não quero mais, nunca mais viver Sem dar ouvidos a tua voz Sei que é perfeita a tua vontade Sabes o que é melhor pra mim Sei que o tempo passa e a gente nem percebe Não posso mais me esconder do teu querer Faz a tua obra em mim, Senhor Faz a tua obra em mim, Senhor Usa o que tu mesmo depositaste em mim, Senhor Não deixe que os meus dias venham se cumprir Sem o teu poder ter agido em mim Não quero mais, nunca mais viver Sem dar ouvidos a tua voz Sei que é perfeita a tua vontade E sabes o que é melhor pra mim Sei que o tempo passa e a gente nem percebe Não posso mais me esconder do teu querer Faz a tua obra em mim, Senhor Faz a tua obra em mim, Senhor Usa o que tu mesmo depositaste em mim, Senhor Não deixe que os meus dias venham se cumprir Sem o que é melhor pra mim, Senhor Sem o teu poder ter agido em mim Cumprir em mim, Senhor Não quero ver a tua unção passar por mim Eu quero ser aquele que em teu nome Faz os milagres e sinais acontecer Faz a tua obra em mim, Senhor Faz a tua obra em mim, Senhor Usa o que tu mesmo depositaste em mim, Senhor Não deixe que os meus dias venham se cumprir Sem o que é melhor pra mim, Senhor Faz a tua obra em mim, Senhor Faz a tua obra em mim, Senhor Faz a tua obra em mim, Senhor Usa o que tu mesmo depositaste em mim, Senhor Faz a tua obra em mim, Senhor Venham se cumprir Sem o teu poder ter agido em mim Sem o teu poder ter agido em mim Sem o teu poder ter agido em mim, Senhor Sem o teu poder ter agido em mim, Senhor Sem o teu poder ter agido em mim, Senhor Sem o teu poder ter agido em mim, Senhor